Fala Família Palestrina! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Avante Palestra, o seu canal de notícias e informações diárias do maior campeão do Brasil. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais. Você acompanha aqui. Então não perca mais tempo meu amigo, já vai lá agora mesmo, inscreva-se e também já acione o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. E também não se esqueça de antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal e nos ajuda demais. Valeu? Então sem mais delongas, bora lá conferir as últimas notícias do nosso Verdão do vídeo de hoje. E eu já começo te contando que nova postura de Luiz Adriano reacende negociações e destino do atacante pode se definir. É isso mesmo. O Palmeiras não aceitou reintegrar o jogador, mas novo panorama facilita negociações com o clube carioca. Uma reviravolta no mercado da bola reacende negociações que chegaram a avançar, porém acabaram emperrando. Segundo o portal Lance, Botafogo e Palmeiras retomaram as tratativas visando a transferência de Luiz Adriano para a equipe carioca. O motivo da nova investida tem a ver com o panorama encontrado pelo jogador no mercado, o que voltou a dar chances para o Botafogo. Como o Barros tem bom relacionamento com o Botafogo, logo o atacante foi oferecido ao clube carioca, que já havia sinalizado o desejo de contar com o ex-camisa 10 do palestra. Assim, as tratativas deram início. Porém, o consenso ficou difícil de ser encontrado, já que o Botafogo tinha apenas uma condição para poder concretizar a transação. De acordo com a reportagem do portal Lance, os cariocas queriam um empréstimo, em que o Alve Verde bancaria 70% dos salários. O insucesso nas primeiras conversas deixou a possibilidade para Luiz Adriano ainda mais escassas. E após sinalizar que só se envolveria em uma transação em definitivo, o ex-camisa 10 do Verdão voltou atrás, que agora colocou a possibilidade do empréstimo como viável. Depois do Botafogo, nenhum clube entrou em contato com seus empresários. E Luiz Adriano, portanto, voltou ao Verdão na última quarta-feira, onde fará uma mini pré-temporada e logo em sequência fará trabalhos à parte, longe de qualquer contato com o elenco. No entanto, em sua chegada ao local, o ex-camisa 10 pediu para ser reintegrado, mas o seu pedido foi refutado de imediato. Bom, mas e aí, palestrinos, na sua opinião, vocês acham que emprestar Luiz Adriano e continuar pagando 70% do seu salário será um bom negócio para o Palmeiras? Já deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo, beleza? Bom, palestrinos, e já mudando de assunto, depois de golaço, Barcelona sinaliza com 276 milhões ao Palmeiras por Hendrick. É isso mesmo. Depois de marcar um golaço quase de bicicleta no 5x2 do Palmeiras sobre o Oeste, pelas quartas de final da Copa São Paulo, o atacante Hendrick já tem preço definido para os europeus. O lance apurou que o Barcelona sinalizou que está disposto a pagar 45 milhões de euros, aproximadamente 276 milhões pela joia de 15 anos. Uma fonte ouvida pela reportagem, disse que o plano do Barcelona é antecipado que puder as negociações para garantir Hendrick e vencer a concorrência dos rivais. Durante a Copinha, onde marcou 5 gols, a joia foi observada por olheiros de diversos clubes europeus, como o Manchester City da Inglaterra, PSG da França e o principal rival catalão Real Madrid. Segundo o lance revelou, os espanhóis sinalizaram que deve fazer uma oferta ao verdão, tão logo a joia da base assine o seu primeiro contrato profissional, em julho, quando fará 16 anos. Conforme revelado, a ideia do Barcelona é deixar Hendrick atuar pelo Palmeiras por pelo menos duas temporadas, até se tornar maior da idade. Com isso, os valores estipulados pela negociação seriam pagos ao menos em duas parcelas, a primeira logo no acerto do acordo este ano, e a outra seria no momento de sua ida para a Espanha. O técnico Abel Ferreira planeja promover o atacante ao profissional nesta temporada, para completar a sua integração, apesar de liberado pela FIFA para ser inscrito no Mundial de Clubes. Os regulamentos da FPF e da CBF só permitem a joia atuar nas competições após fazer 16 anos. Já sob a mira do Barcelona, a negociação da assinatura do primeiro contrato profissional de Hendrick não deverá ser tão tranquila como previsto, visto que as tratativas decidirão quanto da porcentagem dos direitos federativos ficará com o verdão e principalmente com o pai do atleta. Bom, mas e aí palestrinos, na sua opinião, vocês venderiam o Hendrick para o Barcelona por 276 milhões, e ele indo para o Clube Catalão quando completar 18 anos? Já deixa a sua opinião aqui nos comentários do vídeo também, beleza? Bom palestrinos, e já mudando de assunto, em momento de oscilação do Chelsea, técnico Thomas Tuchel destaca a necessidade de descanso antes do Mundial. É isso mesmo, o comandante relaciona desgaste elevado do elenco nos últimos meses, a sequência de partidas em que a equipe não conseguiu apresentar um desempenho tão bom. A oscilação recente do Chelsea na temporada tem levado o técnico Thomas Tuchel a avaliar quais soluções são possíveis de fazer, enquanto o time não retoma o melhor nível. Após perder para o Manchester City, os Blues praticamente descartaram chances de título no campeonato inglês, haja vista a diferença atual de 12 pontos para o líder. Além disso, Tuchel avalia a fase atual como bastante desgastante para o elenco, com o Chelsea disputando simultaneamente quatro competições diferentes, enquanto além delas, iniciará o Mundial de Clubes em fevereiro. Os Blues estão vivos na Copa da Liga Inglesa, na qual são finalistas, além da Copa da Inglaterra, da Liga dos Campeões da Europa e do Campeonato Inglês, em qual ocupam a terceira colocação. Em entrevista, o técnico Thomas Tuchel desabafou. Abre aspas. Eles precisam muito de folga, na quarta e na quinta-feira. Tem sido assim desde novembro. Somos um time que joga, joga e joga. Precisamos nos desconectar. Esse é o meu sentimento. Precisamos dar aos jogadores dois dias de folga. Não há outra solução. Estamos mentalmente cansados e fisicamente cansados. Fecha aspas, disse o treinador do Chelsea. Bom, mas e aí palestrinos, na sua opinião? Vocês acham que a má fase do Chelsea dá mais esperanças para o Palmeiras? Já deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo também. Beleza? Bom, família palestrina, então já vou ficando por aqui. Mas em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês, da Academia de Futebol do Palmeiras. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perca mais tempo, meu amigo. Já vai lá, agora mesmo, inscreva-se e também já acione o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais. Você acompanha aqui, no Avante Palestra, o seu canal de notícias e informações diárias do maior campeão do Brasil. E também não se esqueça de, antes de encerrar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal, além de nos incentivar a estar aqui todos os dias, buscando, pesquisando e trazendo todas as informações do Alve Verde em primeira mão para vocês. Valeu? Então, muito obrigado a todos que assistiu e acompanhou esse vídeo até o final. Fiquem todos com Deus. Aquele forte abraço. E eu espero você aqui, no próximo vídeo. Fui! 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 Obrigado.